Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece A CIDADE NO BRASIL 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 Nós já conhecemos Ela pode, ela pode, ela pode não dizer A CIDADE NO BRASIL